Nesse vídeo, tudo que eu tocar vira diamante Eu vou transformar blocos, casas e até animais em diamantes O que será que eles dropam? Hurtig, você viu meu novo poder, eu transformo tudo em diamantes Ah, mas não é só você não, Kadri Eu também consigo, se liga só nisso daqui Peraí, Hurtig, eu tive uma ideia Será que eu consigo fazer uma letra usando isso daqui? É, uma letra? Mas qual letra você quer fazer? Eu quero escrever um negócio, mas fica longe aqui, vai ser uma surpresa Ah, então tá bom, vou ficar aqui Eu vim aqui pra longe do Hurtig e eu escrevi o nome dele ali na frente Só que eu não escrevi só o nome dele não Ô, Kadri, você tá demorando, o que você fez aí? Eu fiz uma homenagem pra você, Hurtig, eu escrevi o seu nome É, escrevi o meu nome, eu tô vendo que tá escrito Hurtig ali Mas o que é isso daqui embaixo? Ué, você não percebeu? Eu não acredito, Hurtig feio? O que é isso? O que você fez? Ah, não, 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 vou escrever Cadris feio aqui também Não, não, para com isso, Hurtig, para com isso Porque agora a gente tem que conseguir pegar esses diamantes Senão não vale de nada a gente ter esse poder Ah, isso daqui é verdade, até porque com a mão não dá, né? É, com a mão não dá pra quebrar A gente precisa de uma picareta de ferro pra quebrar tudo isso daqui Ih, eu já vi, tem uma casinha aqui, ô Hurtig A gente pode roubar os villagers Uh, verdade, a casa do ferreiro normalmente tem ferro Hurtig, aqui tem algo melhor que ferro Tem o quê? Já tem a picareta pronta Nossa, e já tem ferro também pra fazer outra picareta Aham, ué, cadê você? Você tava roubando? Não, não tava roubando não, é, você também tá, eu posso Ah, para com isso, mas você viu o que que tinha ali dentro? Tinha uma espada de cacto, eu vou bater com ela em você Não, não faz isso comigo não Tá, mas ó Hurtig, já fiz aqui a sua picareta E pode pegar ela e vamos começar a ficar ricos Vamos conseguir muitos diamantes Haha, tamo rico, Cadris Calma aí que eu vou pegar mais diamante que você Eu quero que tenha mais diamante Não, você para com isso, esses diamantes são meus Eu que coloquei eles aqui Ah, não, 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 eu vou transformar mais Pode quebrar, né, hein, ó, os blocos que eu vou transformar animais Pera aí, ô Hurtig, eu tô pensando em uma coisa A gente tem muito diamante, né? Sim E tudo, literalmente, tudo que a gente toca vira diamante Exatamente, até mesmo a grama, ó Aham, será que se a gente relar em algum mob ele também vai virar diamante? Ah, meu Deus, Cadris, a gente tem que testar isso daí Olha, Hurtig, eu peguei e encontrei essa ovelhinha aqui Eu quero testar nela, será que ela vai virar uma ovelha de diamante? Cadris, só chegando perto dela pra saber E vai você primeiro, vai você primeiro Eu, eu, tá bom, foi Ah, olha isso, funcionou, funcionou Ela virou uma ovelhinha de diamante Ih, vai, 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 calma, calma Será que ela pode dar diamantes aqui pra gente? Diamantes? Eu não sei Será que ela dropa alguma coisa diferente além de carne e lã? Ah, eu acho que sim, porque a lã dela também ficou azul, parecendo diamante Vai que ela tem uma lã de diamante Já sei, já sei, Hurtig, vamos fazer uma tesoura Olha, tem esse Iron Golem aqui, eu vou bater nele pra gente conseguir os ferros Não, Cadris, tá maluco? Vem, vem, vem Toma, toma, vou acabar com a sua raça Vai que eu tô te ajudando Eu achei que ele ia virar pra você e te bater Cuidado aí, Hurtig Eu vou ficar um pouquinho até mais longe pra eu conseguir fugir Toma, 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 Iron Golem Aê, boa, conseguimos Agora com isso daqui a gente já consegue fazer uma tesourinha Ih, Hurtig, eu quero descobrir o que ela dropa Será que é lã normal ou será que é uma lã diferente? Ah, eu acho que vai ser uma lã bem diferente Vai, Cadris, pega aí Vou tirar a lã dela Peraí, ela é azul por baixo da lã? Ela também é feita totalmente de diamante Nossa, peraí, Hurtig, você viu a lã que ela dropou? É, não, cadê? É uma lã diferente, olha isso daqui Essa daqui é a lã que ela dropou, parece diamante Nossa, olha só Eu vou colocar um diamante aqui do lado e realmente parece Peraí, será que dá pra gente fazer uma cama com essa lã de diamante? Ah, não, a gente tem que testar Vai ser uma cama muito boa Ah, eu vou vir aqui na crafting table e vou fazer ela Será que vai virar uma cama de diamante mesmo? Hurtig, dá pra fazer uma cama com esse bloco Ah, coloca ela ali no chão, eu quero deitar Você quer deitar, mas será que não é duro não? De diamante? Ah, eu acho que não, Cadris Ela é feita de diamante, deve ser bom Tenta deitar então, deve ser confortável Calma aí, é, é Mas, Cadris, não dá pra deitar nela, tá de dia É, a gente esqueceu disso Mas tenta pular, pulando você vai ver se ela é confortável ou não Nossa, é verdade Então eu vou ficar pulando aqui nessa cama aqui E, 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 mas, Cadris O que que tá acontecendo? Tá legal Ah, eu tô tomando dano Nossa, sai daí, sai daí, Hurtig Deve ser muito duro isso daqui Você não pode ficar em cima dessa cama Ah, essa cama me deixou machucado Olha só, tô tomando dano Nossa, ela é muito dura Tira ela daqui, eu vou jogar ela fora Ah, que cama terrível Mas, Hurtig, peraí Ah, ovelhinho, ela dropou essa lã pra gente Mas ela também dropa carne Ela dropa carne? Dropa, não, ela dropa carne normal, né Eu quero ver se ela vai dropar carne de diamante pra gente Nossa, se tiver uma carne de diamante É, mas, mas eu não sei se deve ser muito bom, não, Cadris A gente já viu que a cama é ruim É, a cama é ruim, mas, mas, é, dessa vez Você vai comer a carne ali, você vai gostar Não, eu não vou comer, não Eu já deitei naquela cama dura, agora só fiz Vamos ver se ela dropa, pelo menos Deixa eu bater aqui nela, toma Ela dropou, ela dropou Nossa, que legal Pega aí, Cadris Eu vou ficar longe isso daí Ficar longe, por quê? Deve ser muito gostosa Deve dar o poder pra mim Você vai perder Ah, não, não sei não, viu, Cadris Dá uma mordida nela Experimenta aí Ah, eu vou ficar aqui com um pouco de fome E aí eu vou dar uma mordida nela E vou virar de diamante Você vai ver, certeza Aê, pronto Já fiquei com fome aqui E agora eu vou comer ela E você vai sentir inveja de mim Ah, não sei não Vai, 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 come isso daí 3, 2, 1, vou comer Tô comendo, tô comendo, Hurt Nossa, que delícia Ai, 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 ai Tá dando dano, tá dando dano Eu não sei por quê Para de comer, você tá quebrando seus dentes Tá quebrando meus dentes Essa carne aqui é tão dura que quebra o dente Ah, que terrível Eu falei pra você Não, não, mas eu vou comer ela Mesmo sem dente eu vou comer Porque ela deve dar um poder bom Eu vou engolir Engole, engole, engole Engole, não faz isso, não faz isso Não, não, Cadris Pera aí, Hurt Tá dando muito dano Eu falei pra você não fazer isso aí O jeito que você tá Não, 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 Cadris E agora? Ai, eu acho que essa carne não desceu muito bem, não Tá me fazendo mal Eu falei pra você não comer esse negócio Tá estragado Eu não vou mais comer isso daí, não É muito ruim Ah, eu também não Pode ficar pra você Eu quero não E esse foi só o início Mas eu ainda quero fazer um clone de diamante TNT de diamante E até um mega castelo de diamantes Mas, Hurt Que você percebeu que tem espadas diferentes nesse jogo Dá pra gente fazer uma espada diferente de diamante Nossa, será que dá pra fazer uma espada bolada de diamante? Uma espada gigante Vamos tentar fazer, vamos tentar, ó Eu quero misturar duas coisas pra fazer essa espada A primeira é a diamante, que a gente já tem É, diamante tem de monte E também a gente precisa pegar isso daqui embaixo Nossa, obsidian Aham, ela vai ficar muito boa Ó, Hurt Descemos aqui embaixo E agora, vamos começar a quebrar ela É, mas, mas, mas Só quebrar aqui, cara Desse jeitinho aqui Hurt Você passou em cima Para, para de andar em cima da obsidian Não Não, não Você vai acabar com a obsidian Para, para de correr Fica parado Tá, tô parado, tô parado Eu não sabia Não sabia Para, para Você tá continuando andando Fica aí onde só tem diamante A gente precisa quebrar ela de longe Ah, de longe Eu não tinha entendido Se não transforma ela em diamante A gente não quer diamante Ah, eu não entendi Tem que ficar de longe Hurt, Hurt Você tá quebrando ela Não, 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 não Tá bom Pega você, vai Ah, eu vou pegar Mas eu vou pegar de longe E você não chega mais aqui perto Senão a gente não vai conseguir fazer essa espada Tá bom, então Não transforma mais nada em diamante Você transformou Eu vi aí no canto Mas eu não vou brigar Porque eu tô quebrando essa daqui Ela caiu na lava Ai, Cadres Deixa eu transformar isso daqui Aí, agora sim Tem que ensinar você Senão você vai Para Essas obsidian aqui Hurt, eu vou te jogar na lava Eu tô falando sério Se você pegar mais uma obsidian dessa E transformar em diamante Eu te jogo na lava Não, 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 não Tá bom Agora eu parei Vou ficar aqui no cantinho Até que enfim Eu vou quebrar essa outra obsidian aqui E a gente só precisa de uma Para cada espada Ainda bem que é só uma Senão a gente nem ia ter obsidian Você destruiu todas Aí, peguei a primeira aqui Agora eu só preciso pegar mais uma Aí, peguei Agora com isso daqui A gente já vai conseguir Tá fazendo a nossa espada Ah, agora sim Eu quero ver ela Ó, Hurt Como eu sou muito legal Eu vou te ensinar esse craft Ó, a crafting table tá aqui Agora eu vou te jogar as obsidians E também os blocos de diamante Agora eu vou tá te jogando o stick, né Você tá esquecendo o stick Pronto Agora você já tem tudo Ah, agora é perfeito Então é só eu colocar aqui o graveto Aí eu coloco aqui um bloco Você já sabe fazer? Ah, eu acho que não Eu só tô tentando Ah, não Vai tentando aí que você vai conseguir Uma hora você consegue, ó Você precisa colocar lá no meio Aí depois você coloca a obsidian em cima E daí depois você coloca os diamantes em cima da obsidian Cadres, eu não sei se você percebeu Mas você transformou em diamante Faz aí, faz aí Para de desculpa, ó Mas como assim? Eu notei o crafting table Você pisou em cima, cara Não, ó Eu tenho mais uma aqui, ó Vou colocá-la aqui, ó Faz certo Segue o que eu tô falando Senão você vai fazer tudo errado Aí, aí, aí Depois fala de mim ali com as obsidian Coloca o stick embaixo Aí depois em cima você vem e coloca a obsidian Cadres, de novo, Cadres O que eu fiz, Hurt? Você acabou de pisar aqui em cima Eu não tô fazendo nada Para de ficar louco Não, não, não Coloca a crafting table aqui E não pisa em cima Ah, Hurt Que eu vou colocar pela última vez Mas, pelo amor de Deus Agora faz certo Ah, não é possível Cadres O que? Cadres, você tá me estressando O que eu fiz, Hurt? De novo É, só coloca a crafting table bem aqui Só coloca Ai, tá bom Eu vou colocar Você não sabe craftar direito E ficar botando a culpa em mim Não, é você Agora você fica bem aí E vai falando que eu tô te escutando Tá, ó Você pega e coloca o stick embaixo, ó Bem baixinho Tipo, você coloca aqui nesse canto bem embaixo Tá Aí depois você pega e coloca a obsidian em cima Você tá me escutando? Eu tô te escutando, Cadres Mas quer saber? Não dá pra ficar refitado desse jeito Mas por quê? Daí, daí Deixa aqui o crafto Você não sabe fazer nada Ah, esse Cadres aí também Ó, eu vou vir aqui Vou colocar a crafting table no chão Aí eu só preciso colocar o stick Aí agora eu coloco a obsidian aqui no meio E coloco também um bloco de diamante aqui em cima Aí, ó Fácil É, mas já foi? Sim, já foi E eu fiz até as duas aqui, ó Você é muito noob Você não sabe construir nada, Hurt Tem que aprender mais de Minecraft Não vou falar nada, Cadres Inclusive, chega aqui Que eu tenho um negocinho Pra te mostrar na espada Não sei se você reparou, mas É isso daqui, ó É isso daqui, ó Por que você me matou, Hurt? Que agora eu perdi meus itens Vou ter que fazer tudo de novo É pra você aprender Não ficar me trollando aqui Toda hora Que trollando o quê? Você tá ficando doido E me dá essa espada aí também Porque ela é minha Não, 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 não Você vai ficar sem espada também Que você é um bobão Você ficou aí me trollando, me trollando Vai ficar sem espada também Ah, não, você me matou de novo Você é muito chato Mas se ele pensa que isso vai ficar assim Ele tá muito enganado Eu vou usar esse meu poder de diamante Pra me vingar dele Hurt, eu pensei melhor E realmente eu tava muito errado Muito errado E eu tava pensando em a gente agora Descer lá pra baixo na bedrock É, ainda bem que você sabe Mas descer na bedrock? Por quê? É, é Tem um poder lá embaixo Tem um poder Vamos descer lá pra ver? Ah, vamos lá então Aí, tá dando certo o meu plano Ele tá descendo onde eu quero Pra fazer a armadilha Ué, por que você tá mutado aí? Não tá falando nada? Ah, eu mutei sem querer Foi à toa Mas vamos descer lá pra baixo Ô, Hurt, eu tava dando uma olhada E aqui na frente Tem um monte de bedrock Vai lá pra você dar uma olhada E ela tá muito diferente Ué, dá uma olhadinha na bedrock? Aham, ela tá muito diferente Você vai ver só Eu quero ver se você consegue perceber O que que tem de diferente nela Hum, vamos lá então, né Dá uma olhadinha aqui na bedrock Ô, Cadres Até agora olhando aqui Não tem nada diferente não, hein? Não, tem que chegar bem mais perto Bem mais perto Ah, tipo chegar nela É, isso Olha, ele tá indo Tá dando certo o meu plano Agora eu só preciso vir aqui Na crafting table Que eu tinha colocado E colocar esses dois blocos Aqui do lado Boa Eu consegui esse martelão Que vai me ajudar A fazer a trollagem Ô, Hurt Você conseguiu perceber aí a diferença? Olha, a única coisa que eu percebi É que a bedrock tá virando tudo diamante Se liga só nesse daqui Nossa, sério? Deixa eu ver É, tá virando tudo diamante Aqui, ó Que da hora Nossa, que legal Fica aí em cima pra eu fazer um teste Será que o diamante vira diamante de novo? Hum, é Eu já não sei É bom a gente testar, né É, testa aí, testa aí Ai, ai Que isso? Ah, minha vingança Ah, não acredito que você fez isso, Cadres Ai, ai, ai Nasci, agora tô sem item nenhum Desculpa, desculpa, Hurt Mas agora, eu tive uma ideia A gente pode fazer uma maçã de diamante É, uma maçã de diamante? Aham Dá pra gente pegar e fazer ela A gente só precisa do diamante Não deixa eu quebrar com esse machadinho Você gostou do meu machadinho? Não, não gostei não desse machado aí Ah, porque ele foi tão bom Ah, bom pra você que me derrubou no void Tá, mas ó Agora a gente precisa conseguir uma maçã normal Deixa eu quebrar aqui essa árvore Pra tá conseguindo uma maçã Mas, o que que essa maçã faz? Então, eu também não sei A gente vai ter que descobrir Né, da última vez que a gente viu ali a carne Não era muito bom não Então, eu quero que você coma dessa vez Porque eu não vou comer não Cadres, eu vou fazer essa Porque vai que eu ganho um efeito bom Aí, Hurt Consegui aqui pegar a maçã Agora, eu vou vir aqui na crafting table E vou tá colocando a maçã no meio E vou tá colocando em volta da maçã Um monte de diamante Boa, consegui a maçã dourada aqui Na verdade não é maçã dourada, né? É a maçã brilhante de diamante E agora, tô Come Me dá ela aí Mas, é só comer? É só comer? É, é só comer Eu quero ver o poder Tomara que seja bem ruim Tá, tô comendo e o gosto O gosto não é muito bom não, hein? Mas por que você não tomou dano? Essa maçã não é dura? É, essa maçã é Mas não aconteceu nada comigo Ah, que maçã ruim Ela não tá fazendo nada É, é, mas Cadres Eu tô começando a sentir Umas coisas meio estranhas Que coisa diferente Hurt, Hurt Volta aqui pra baixo, Hurt Cadres, eu não sei o que tá acontecendo Acho que foi essa maçã Você tá usando o criativo Não, eu não tô Eu tô indo quase perto do sol Ah, não, tô descendo Tô descendo, tô descendo, tô descendo Isso, volta, volta aqui Volta Por que você usou criativo Depois voltou pra sobrevivência? Ô, Cadres Eu não usei criativo coisa nenhuma não Foi essa maçã podra que você me deu aí Você que deve ter tido azar E pegou uma maçã com minhoca Isso sim Ah, não, Cadres Eu nunca mais como nada Que você me dê aqui de diamante, viu? Não, tá bom, tá bom Mas agora eu tive uma ideia, Hurt Que tal a gente pegar e fazer um clone da gente De diamante? Dá pra fazer um clone de diamante? Eu quero o que der, né? Eu vou testar Ah, então vamos, então Eu sei Ó, Hurt, que pra criar um clone A gente precisa bater com essa enxadinha aqui no chão E agora eu vou colocar o nome dele Do nome mais bonito do mundo, né? É Cadres Play Ah, não Tem que colocar o nome dele de Hurt Hurt que é bonito Não, Hurt que é feio, ó Coloquei o nome e ele ficou bonitinho, né? Olha só que coisa linda Ele tem até um olho, não Esse olho aí eu não gostei, não Vou tirar esse olho dele O olho bonito é o meu normal Aí, agora sim, ô Hurt E qual que é mais bonito, hein? Fala aqui, fala aqui Eu sou muito mais bonito, né? Ah, eu já tenho minha escolha aqui O mais bonito é esse daqui, ó Que é esse daqui? Você tá ficando doido? Não, não Coloca aí, eu também quero Ah, tá bom Vou colocar você aqui nesse cantinho E eu vou colocar um nome muito bonito pra você, tá bom? Ah, quero ver, então Coloca aí Hurt que bonito Tô colocando Aí, coloquei aqui E você gostou do nome? É Hurt que é noob Oh, cadres Diga isso daqui logo Eu não quero isso E meu olho tá roxo Meu olho tá roxo Não, tá bonitinho Tá bonitinho assim, ó Agora a gente precisa transformar isso daqui em diamante É, mas... E como que a gente faz isso? Então, você percebeu que se a gente chegar perto aqui A gente não tá transformando, né? Só transforma o chão É, isso que eu tô reparando Pra gente conseguir transformar em diamante A gente precisa jogar 10 diamantes em cada um Eu tenho aqui 24 blocos Então eu vou pegar 10 blocos de diamante e jogar pra você E agora eu vou ficar com 10 blocos pra jogar no meu Tá bom, então é só jogar aqui? É, é só você jogar Eu vou jogar no meu e você joga no teu 3, 2, 1 E vou começar a jogar Vai, 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 vai Aí, funcionou! O meu virou diamante Que bonitinho Ué, e o meu também Mas o melhor de tudo é que ele tem um rostinho bonito aqui, ó Por que que o meu não tem rostinho? O meu não tem nada Ah, o seu não tem É só um monte de diamante Ah, não Eu vou quebrar esse aqui O seu não vai ficar com isso daí, não Não, não, não Sai, para Para com isso Não mexe aqui, não Só porque o seu é tudo feioso aqui de diamante O meu é bonito Feioso, feioso Feioso é o seu O seu nem vai aparecer Para de fazer isso Para, 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 para Ele vai ficar preso aí embaixo Ele vai ficar escondido O Hurtig é noob Ali, ó O que você fez? Pronto Agora está muito melhor Só tem o Cadris aqui, ó Olha a coisa linda Ah, Cadris Não acredito que você fez isso Eu não tenho ferramenta para quebrar nada Ainda bem Eu vou até passar na frente Para você não quebrar mesmo Não! Mas, ó Hurtig, você não percebeu, né Mas cada um deles tem um poder É, qual que é o poder? O poder do meu, ele é muito legal Na verdade, o meu ainda não tem poder, não Eu vou configurar ele aqui Tá, eu só preciso entrar aqui dentro E está digitando aqui embaixo Raio no Hurtig Quando eu clicar com o botão direito nele Vai estar caindo um raio no Hurtig Vai ser muito legal Ô, Cadris O que você está fazendo, velho? Cadê o poder? Cadê ele? O poder? O poder? Eu vou ativar ele aqui, ó 3, 2, 1 Aí, foi! 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 O poder do meu atido a raio Nossa! Que coincidência, né Ah, mas eu não gostei desse poder aqui não, Cadris Olha o que você fez Ué, eu não fiz nada Quem fez isso aí? Foi o meu clone aqui? Eu não fiz nada Ah, você está fazendo essas coisas só porque eu não posso estar usando o meu Não, eu vou deixar você usar o teu Vamos ver o poder supremo que ele dá Ele deve ser muito bom, né Ah, claro que é Ele é mais bonito que o seu Ah, quando ele tentar usar o poder ele não vai fazer nada Porque ele não está configurado Vamos ver Ô, Hurtig Você sabia que só noob, né Que não tem poder no clone Ah, não Esse daqui tem Ele tem um poder poderoso O poder poderoso? Vamos ver então, ó Clica aí com o botão direito nele Que daí vai acontecer o poder É Eu estou apertando, Cadris Ele só está falando Hello, Hurtig Ué O poder dele é falar oi? É Não, não, não é isso não Calma aí, calma aí Eu tenho que ver Ah, Cadris Ele não está fazendo nada Ué, Hurtig Eu acho que você é muito noob mesmo Porque teu clone não tem poder nenhum Ah, não Esse daqui veio com defeito, Cadris Você que fez alguma coisa aí com o seu aí? Não, não fiz nada, não É que o meu é muito inteligente Diferente desse daí Que ele não tem muita inteligência não, né Hurtig Ah, não O Cadris está me zoando muito aqui agora Mas eu tenho uma ideia Existe uma TNT de diamante E eu vou pedir para ele estar testando Só que na verdade eu vou estar explodindo ele Ô, Hurtig Para de ficar mutado aí Vamos conversar, ó Eu quero fazer agora Uma mansão E eu quero transformar ela em diamante O que você acha? Ah, eu acho que pode ficar para depois, Cadris Porque eu tenho uma ideia de uma TNT de diamante O que você acha? TNT de diamante? Será que existe? Ah, deve existir aqui E a gente pode tentar fazer uma O que você acha? Pode ser, pode ser E o bom é que a gente está até no deserto A gente consegue pegar areia para fazer essa TNT É, então aí Depois a gente só vai precisar achar alguns Creepers Vai ser rapidinho Sim, moleza Nossa, eu quero ver o poder dela Hurtig, Hurtig Eu consegui aqui fazer TNT Para a gente fazer essa TNT de diamante Ó, consegui ela para você Tá E agora é muito simples, Cadris Só chegar aqui, ó Ficou observando Precisa aprender só uma vez, hein Deixa eu ver, deixa eu ver como é que você vai fazer essa TNT de diamante Aqui, ó A gente coloca nesse formatinho aqui Obviamente tudo diamante Agora é só você colocar um bloquito de diamante E a TNT aqui em cima Cadris, agora é só esperar e ver a mágica Que mágica o quê? Não vai acontecer Não É, é, é Tá aqui, ó TNT de diamante Você tem um flint para ativar ela? Eu quero que você ative Eu não vou ativar ela, não Ah, é, então Essa TNT aqui é um pouquinho diferente Você pode estar explodindo ela Só que, Cadris Quando você clica com o botão direito Acontece uma coisa mágica Coisa mágica? Como assim? Mas é boa? É, ele vai soltar um monte de diamante Para um lado e para o outro Nossa, mais diamante ainda? Nossa, eu vou ficar muito mais rico que você Eu vou pegar isso para mim É, mas calma aí, calma aí É, calma Deixa eu, deixa eu É, pegar aqui o diamante É porque vai espalhar muito diamante, sabe? Ah, mas não estou nem aí Eu vou ficar aqui bem perto dela Para pegar antes de espalhar É, eu acho que aqui está bom, está bom Eu vou pegar o diamante daqui Como é que eu faço para pegar? Eu, eu preciso de um flint? Eu não sei Não, é só clicar com o botão direito Clica nela aí Ah, só com o botão direito Isso daqui vai ser muito Hurtig, Hurtig Você tentou me trollar, Hurtig Ai, não Eu pensava que você ia Mas fudiu Ah, mas quer saber? Também nem importa Você nem sabe fazer coisa boa, né? Você fez essa TNT aí fraquinha Ah, não Eu sei fazer bastante coisa, viu? Ah, sabe fazer nada Eu que vou te mostrar o que eu sei fazer Eu vou pegar e fazer uma casa de diamante Hum, quero ver É só a casa de diamante? Ela só vai ter diamante? Diamante eu também tenho Não, essa casa aqui está muito feia Eu vou fazer uma mansão E você vai ver, olha para trás Porque eu sou rápido para construir Eu sou muito rápido Olha para trás Ah, tá bom então Eu duvido Tá, eu só preciso vir aqui Digitar esquemática e load E agora eu coloco casa E agora eu só preciso da barra, barra, piste Ué, Cadres Mas aonde você vai fazer essa casa aí? Eu vou fazer aqui do lado Puxi, que isso? Você viu? A construção é bem rápida Bem rápida mesmo Você nem viu, né? Ué, mas eu vi sim Porque... O que? Eu estou aqui dentro Eu tenho que ir para esses blocos aqui de diamante Está enchendo minha casa de diamante Eu quero só pintar ela de diamante Não que tenha blocos no meio do corredor Ô, Cadres O que é isso daqui? Como você aprendeu a construir tão rápido? É que eu sou builder Eu sou profissional É que eu fiz um curso Ah, Cadres Para de coisas Isso daqui está me chegando Construção pronta, hein? Não, capaz Eu nunca ia usar a construção pronta Eu sempre construo E agora eu vou pintar essa minha casa aqui De diamantes Ah, olha isso Ela vai ficar inteira de diamante A gente está conseguindo pintar tudo Essa casa que eu construí bloco por bloco Ah, eu não sei se for bloco por bloco não, viu? Mas a casa é bonita É claro que for bloco por bloco Eu que construí Eu sei de tudo Ah, para de ser mentiroso, Cadres Não foi não Aí, Hurt Que terminamos de pintar a minha mansão Que eu fiz certinho, né? Com todos os blocos Ah, sei Ah, você não fez? Não, porque esse negócio surgiu do nada Ou seja, a construção pronta Mas ficou bonito Não, não Você não tem provas? Se você está duvidando de mim Eu vou chamar o Atos Os Atos sabem se isso daqui é construção pronta ou não Ô, Atos, vem aqui Construção pronta, construção pronta Você usa a construção pronta Ah, não, é mentira É mentira dele Agora ele saiu Mas é mentira, é mentira Eu não uso a construção pronta, não Ah, não, não Duas pessoas falaram que você já usou a construção pronta Então tá todo mundo certo e você errado Não, não tá, não Não tá, não E pra provar que eu sou o melhor construtor que você Eu te faço um desafio Ah, qual que é o desafio? A gente tem 10 minutos pra fazer o maior castelo do mundo E quem conseguir invadir o castelo do outro ganha E vai ser fácil pra mim porque eu vou ganhar, cara Ah, vai ser fácil Você é mó noob Ah, você que é Ah, eu vou pegar e construir o meu castelo bem nesse canto E eu vou começar fazendo a torre dele Ah, se o Hurtig pensa que vai me vencer Ele tá muito enganado Eu vou fazer o melhor castelo do mundo Ah, e quer saber como o Hurtig tá do outro lado dessa montanha E não tá me vendo? Eu vou trapacear também Eu vou pegar e bater com esse machadinho aqui nesse canto Ah, e eu venho desse outro canto de cá e bato de novo E agora eu dou um 7 Diamond Block Desse jeito, boa Essa parte aqui já foi feita Agora eu preciso fazer as paredes do castelo Eu vou bater ali Agora eu venho bem pra longe e bato aqui também E dou o comando de novo A parede já foi feita Eu vou tá fazendo o meu castelo por aqui E obviamente vai ser um castelo mega protegido Mais bonito Inclusive eu nem sei onde que ele tá fazendo aquele castelo Né, mas não me importa É, eu vou ganhar do mesmo jeito Tá, primeiro pra eu tá fazendo o castelo Obviamente eu tenho que fazer torres Então eu vou começar a subir aqui algumas torres E o melhor de tudo É que se acabar os diamantes Coisa que não vai acabar Eu posso estar usando simplesmente qualquer bloco Que eu vou tá transformando em diamantes Haha, isso aqui é perfeito Mas agora eu vou pegar e fazer a entrada desse castelo aqui E pra fazer ela eu vou colocar esses blocos aqui de diamante E agora bem aqui no meio eu vou tá quebrando esses bloquinhos Porque vai ser uma entrada pequenininha Eu não quero que tenha uma entrada muito grande E agora só pra não ficar essa entrada muito feia Porque desse jeito vai ficar muito ruim Vai ficar muito fácil dele entrar também Eu vou vir aqui nesses blocos e vou quebrar todos eles E agora eu vou tá colocando essa água aqui embaixo Só que essa água é diferente Porque ela dá dano Ai, ai, eu só não consigo pisar ali Porque eu começo a colocar blocos de diamante Ah, mas não importa também Eu tenho outro plano Eu vou pegar e colocar essa sentinela aqui na frente E vou até colocar outra desse outro lado Pra quando ele tentar invadir aqui Elas atacarem ele Aê, agora sim a minha primeira torre do castelo tá feita Agora eu só tenho que tá aumentando essa entrada aqui Subir mais um pouquinho desse lado E obviamente o castelo tem que ter duas torres, né? Ah, mas daqui vai ser facinho e rápido Olha só, eu ganho aqui comigo alguns itens de segurança Como por exemplo, algumas câmeras que eu vou tá colocando aqui em cima E que pode ter certeza Que vai tá vigiando cadres aqui em todos os cantos que ele passar no meu castelo E além disso, bem aqui na frente eu vou tá colocando alguns diamantes E esses diamantes vão ser diamantes explosivos Ele nem vai desconfiar E pra deixar mais seguro ainda Eu tenho aqui comigo uma porta Que obviamente só abre com o meu rosto Eu vou tá até fechando aqui em cima pra ele não conseguir passar Fazer uma entrada aqui também Colocar mais uma câmera E eu também vou tá colocando alguns atiradores Essa torre aqui não vai ter jeito Vou tá até mesmo colocando aqui do lado E por último, caso ele consiga entrar aqui dentro Vou deixar um aqui também Mas eu tenho certeza que ele não vai conseguir invadir aqui não Tá mega protegido Eu aproveitei os meus diamantes E eu fiz aqui uma super armadura Não, essa armadura aqui de diamante Não vai ter como Eu ser derrotado pelas armadilhas do castelo do cadres E eu vou conseguir invadir lá tranquilamente É, eu só tenho que tomar cuidado pra não pisar aqui E só caso ele também tenha pensado em alguma armadilha Eu vou pegar e vir aqui E fazer uma arma muito forte Pra derrotar qualquer coisa dele Eu só preciso tá colocando esses diamantes aqui nesses cantos E agora esse diamante aqui em cima E boa, olha aí Só apareceu ali Eu ganhei uma arma Agora quando eu for invadir o castelo do Hurt Que ele vai ver só Hurt que você tá pronto Ah, mais do que pronto Então vai tá valendo O ataque Ah, eu tô indo, eu tô indo Pode vir, pode vir Cadê você, cadê você? Ah, você tá aí Toma, toma Ai, ai, ai Por que que quando eu te acertei Eu comecei a tomar veneno? Ah, é porque eu tenho aqui Você tem aí o que? Você tem aí o que? Agora é minha chance de avançar Até você reviver Não, você não vai conseguir invadir Ah, agora eu voltei Eu vou tá pegando meus itens Vou derrotar você Corre, 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 corre Sai daqui, Hurt Que sai daqui Não, volta aqui, cara Eu matei até um coelhinho ali sem querer Mas agora eu vou invadir essa tua Nossa, meu Deus, meu Deus Você colocou a sentinela aqui também Toma a sentinela Toma Ai, sai Sai Ai, não Ah, não Olha essas sentinelas Agora acabou as balas Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Vou tentar ir por cima Ah, quer saber, cara? Você não vai conseguir invadir aqui meu castelo Não, eu tô invadindo o seu Isso sim Ah, você nunca que vai conseguir invadir o meu Ah, lógico que eu vou Tenho armadura boa Ah, até você chegar na minha base Eu já vou conseguir invadir a sua Meu Deus Você colocou a sentinela Tá ali dentro É, pra você não conseguir entrar mesmo Plano B, plano B Eu vou tentar quebrar essa parede do seu castelo Quebra tudo Quebra tudo Agora entra Entrei Entrei Ah, não Eu tava tão perto Aê, te venci Te venci Eu falei que você é noob Valeu a pena mesmo eu trapacear Ah, não Cadu que você trapaceou em tudo de novo Volta aqui Volta aqui Ai, corre